Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já vai deixando o seu like para dar aquela moral para a gente, isso não te custa nada e ajuda muito a gente. E se de repente, meu amigo, você caiu de paraquedas aqui no nosso humilde canal, está curtindo o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. Pessoal, do lado de cá, o Junião, esse é o canal Posso Ajudar, esperamos te ajudar por aqui. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica aí muito importante para a galera que está tentando fazer ativação usando dois celulares, que até está conseguindo fazer ativação, porém está passando pelo problema de quando desconecta o cabo USB, o OTG, perde ativação. Ou seja, a pessoa está conseguindo ativar de boa, tranquilo, porém a hora que desconecta o cabo, perde a ativação. Se esse é o seu problema, fica no vídeo, que com certeza esse vídeo vai te ajudar a resolver esse problema. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo aí. Vou abrir aqui o ativador do Insano. Quero deixar aqui o meu abraço, o rapaz lá do canal Insano. Foi onde começou esse lance de ativação usando dois celulares, foi lá onde eu aprendi o tutorial. Então, um forte abraço. Quero falar para a galera aí que eu tenho autorização para estar divulgando e usando o aplicativo dele. Tomei o cuidado de bater um papo com ele antes de fazer o vídeo. Então, vamos para a ativação. Lembrando que, para essa ativação funcionar, é necessário que os dois celulares estejam com a depuração USB ativada. Que o modo de desenvolvedor e a depuração estejam ativados. Então, eu vou conectar aqui o cabo OTG. Pessoal, só para que vocês entendam a mecânica. Eu estou usando o J2 Prime para fazer a ativação no Red Note 9S. Só que, como eu não disponho de um terceiro celular, eu estou usando a câmera do Red Note 9S para fazer a ativação. Então, aparece... para fazer a gravação. Perdão. Então, eu vou marcar aqui a transferência de arquivos. Vou dar um OK lá. Vou dar OK de novo. Já me apareceu o campo ali para digitar o código. Eu já tinha copiado antes, então eu vou colar e vou pedir para rodar. Vou arrastar aqui um pouquinho para baixo agora. Depois que você roda o código, a ativação demora de 5 a 10 segundos para chegar. Chegou a ativação. Opa, bacana. Show de bola. Peço desculpas pelos barulhos externos aí. Sempre que a gente tenta gravar um vídeo, essa dor de cabeça. Então, ativou. Bacana. E agora, vamos lá. Vamos retirar o cabo aqui. Retirei o cabo. Vamos aguardar um pouquinho aí para ver o que vai acontecer. Perceba que o Panda Mouse Pro está aí. Continua ativado ainda, mas já perdeu a ativação. Vamos refazer de novo. Conectou. Vamos marcar aqui transferência de arquivos. Vamos fechar aqui. Vamos reabrir aqui que bugou o negócio aqui. Vamos tirar aqui de novo. Vamos abrir aí o ativador. Vamos conectar aqui. Conectou. Vamos clicar em transferência de arquivos. Ok. Ok. Vamos digitar o código lá. Colei. Vou ver se eu consigo deixar o link de download do código na descrição do vídeo. Tá. Vou arrastar aqui a câmera para parar de atrapalhar. Depois que rodou o código, de 5 a 10 segundos, vai aparecer ativado. E aí agora vamos retirar o cabo de novo. Não adianta o vídeo. Não pula o vídeo. Porque senão você vai se perder. Então. Quer resolver esse problema? Vamos lá. Tá. Vou deixar aqui o ativador de canto um pouquinho. A primeira coisa que você deve fazer é ir nas suas configurações, tá? Do aparelho onde está instalado o Panda. Tá. Vou arrastar a câmera aqui para cima. Vou aqui em... Configurações adicionais. Isso é no meu Xiaomi. No seu. O caminho é diferente, tá? Você vai em configurações sobre o dispositivo e vai achar em modo desenvolvedor. Então aqui em modo desenvolvedor. Vou rolar aqui, ó. Vou procurar aqui padrão USB ou USB padrão ou configuração USB padrão. Tá aqui. Achei. Cliquei. Perceba que no meu aqui, ó. Tá marcado nenhuma transferência de dados. É assim que tem que ficar aqui no modo desenvolvedor, tá? Beleza? Tranquilo? Se o senhor tiver marcado transferência de arquivo, desmarque e coloque aqui nenhuma transferência de dados. Ah, Junião, mas o meu não tem essa opção, transferência de arquivos ou nenhuma transferência de dados. Coloque somente carregar, tá? Feito isso. Vamos voltar lá pra parte da ativação, tá? Vou abrir aqui o... Arrastar pra baixo aqui. Abre aí o pano. Ele continua desativado. Aí é o seguinte. Da primeira vez que você for fazer a ativação, você vai marcar a hora que aparecer essa janelinha aí, ó. Perceba que apareceu uma janelinha aí perguntando o que eu quero fazer. Se for a primeira vez que você tá tentando ativar, você marca a transferência de arquivos. Se você já conseguiu ativar e tá perdendo a ativação, aqui você cancela. É aqui onde você tá errando, ó. Cancela aqui. Cancelei. E vá pro ativador lá, ó. Tá? Copia, cola o código. Tá? Pede pra rodar. Depois que roda, demora de 5 a 10 segundos. Ativou. Pronto. Essa ativação não vai ser perdida mais, tá? Tirei o cabo aqui, ó. Como vocês podem perceber, ó. Tá sem o cabo. Tá? Vou deixar aí na tela enquanto a gente bate um papo aqui. Né? Teoricamente já teria perdido a ativação. Então, aonde que tá o erro? Da primeira vez que você ativou, você marca a transferência de arquivos. Tá? Aí você vai tirar o cabo, vai perder. É normal isso. Perder. Ativação. É igual lá no PC. A primeira ativação é falsa. Você desconectou o cabo, perdeu a ativação. Apenas conecte o cabo no celular e não mexa em nada. E vá no celular do ativador e faça a ativação. Aí você não vai perder mais essa ativação. Tá? E lá na depuração USB, no modo desenvolvedor, você tem que estar nenhuma transferência ou só carregamento. Então, fica aí a dica, tá? A galera que tá sofrendo por esse motivo, né? É por conta disso, desse detalhezinho. Toda vez que você marcar a transferência aqui, que você conectar o cabo, marcar a transferência, vai perder a ativação. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E se esse vídeo te ajudou, pessoal, compartilha. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Pra dar aquela moral pra gente. E eu fui. E aí E aí Obrigado.